o Win na Live 22 quilos estamos falando do Artuzin tá vamos ver de qual é que é do bagulho rapaziada então eu ganhei uma partidinha esses dias na Live aí eu vou estar postando para vocês assistirem desculpa a qualidade que às vezes acontece alguns bugs aí mas é normal então é isso deixa o like aí vou começar a postar mais vídeos de partida completa com a Souls e aí e estão junto e sem um eu te amo cara e ele sabia que não ia ver o bagulho já mandou um né e chegou o quebrador eu morri morri para caralho e não supe aqui doido relax eu peguei um sepá nossa deixei muito nada bom então só na negativa velho calma aí calma aí puxei mais um puxei mais um puxei Bora Bora e tu não é só dar direito agora só dar direito e ele vai tentar rilar os caras por baixo e aí e aí não com tua skill e aí 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 Tá close, close na minha frente aqui, deitado. Eu vou passar com ele, eu vou spotar ele, tá? Vou passar parte do bug, parte do bug. Na direita, na direita. Não dá pra trocar aqui não, véi. Tem tiro na esquerda também. Eu tenho info dele. O da esquerda eu vou no carro, relaxa. O que é esse dolinho, esse carcafei? Calma aí, eu dei esquerda. Meu Deus, véi. Tirou meu bug dele. A quantia da Arthusinha é melhor que tem, tá? Tá lá embaixo. Peguei com vocês. Lá no galpão agora. Quatro de Arthusinha é melhor que tem, pô. É o backer. É, lá no galpão, ó. Passa que não buguei aqui comigo, Alex. Pode ter mais um. Esse eu já matei, Biano. Tem não. Quem que é esse? Tá saindo aqui, ó. Quem? Raya. Esse é o Gerson? A GV? Ele pegou o nick dele, é? Cadê ele? Bateu? O que que estão aí, você tá fazendo aqui, véi? Bora envelar os dedos aqui. Faz. Bora. Vamos torar que a gente vai lá na frente agora dele. Então vai, Tizinho, eu duvido. Bora, minha ponta. E eu tô indo aqui porque é o George último que falta, da Raya mesmo. Bora, bora. Peguei o Aninha. Ah, é o Aninha mesmo. Ó, quem falou que era a Ana aí, acertou. Ó o Tessa aqui na frente. Alex. Alex, Zin, Vitinho e Ana. Ah, se escondeu, velho. Nossa, faz no gol. Crava lá, crava lá, Vitinho. Crava na árvore, crava na árvore. Vai, vai, vai. Pode jogar? Pode jogar? Calma, calma. É dois lá. Segura um pouco, Alex. Eu vou na cauda árvore, Vitinho. Não vi ninguém aqui na moção e tal. A gasolina acabou, velho. No meio tá aberto, louco. Nossa, essa capa, velho. Que isso. Sem gasolina o carro aqui, velho. Eu vou te pegar, então. Qual coisa que ele tá, Vitinho? Eu tava na da direita, a grandona. Quando ele atirei em mim, ele tava na grandona. Aqui, ó. Vem no meio, cuidado. Eles vão bater no meio. Tá aí, tá aí, Vitinho. Tá aqui, ó. Tá regra nadando no meu pé, né? Pegou ainda, né? Eu vou pegar a Cefiquita. Que isso. A TGL? Ele vai ser a GL da Souza agora. Eu pensei que eu ia morrer agora, Vitinho. Vê se esse bug da direita ali, né? A smoke tá furada. Tô Cefiquita. Eu vou ver, eu vou ver. Renata, eu busquei ela, busquei ela. Eu pego ela. Tá de boa esse bug. Peguei. Vem anel. Tá fulzão. Meu combustível tá acabando aqui, né? Vê de novo aqui no campo da frente. Bug, bug batendo. Bug vai bater noz. Peguei um. Alex, você precisa de sopa aqui embaixo. Tá me roxando. Torei, torei, torei. Boa, moleque. Malvadão. Esse cara é verdade. Eu compara da frente aqui, ó. Oxe, esse cara é louco, hein? Oxe, costa. Ai, tá vindo em gás. Desmocada nisso, né? Jogou na frente? E ele vai, hein? Já tem muito balinho, velho. Ah, vai pegar. Os caras ficam na merda. Gazinha, gazinha. Vai atrás do skip. Se tiver a gaia. Vou matar. Ai, filha da puta. Não, pô. Pô. Tem mais um. Nossa, tem muito mal. Tem mais um. É teu. É só mais um, tá? Vem comigo aqui, Betinho. Vamos lá. Vamos lá, Litor. Já vou bater. Não sei ele. Bateu. Tô no suco. Ah, vai levantar, tá aqui. Só trava na esquerda, só trava na esquerda pra mim. Aham. É a esquerda também. O que é o rebola aí? Boa, já gelou lá. Entrou. Foi, foi, foi. Boa, caralho. Deleitado. Ah, pegou, tá aqui, Litor. Saco. Amarelo. Amarelo, tá só. Vou tentar com o tiro. É o Betinho. Vem, vem. Ei, gente. Mas é do Betinho? É esse aqui, não é? Não, não, não. Ah, dos caras que fora. Tu vai me deixar lá no campo de trás. Ah, vai tomar no c**o. Vou pegar no meu f**o. Ah, vai fazer o dedo aí. Tá com esse f**o, tá com esse f**o. Tá com esse f**o, tá com esse f**o. Eu também tô. Esse f**o, Litor. Vou jogar, vou jogar. Carro a costa, viu? Acabou de jogar a casa na nossa frente. A casa não te vê, não? Beleza. Ah, só tem o cara aqui, ó. Não, abre. Vai com esse cara. Cuidado aí, Aninha. Tem cara marotando ali na direita, ó. Pegaram, acho. Eu vou jogar lá, aquele caro dá. Ei, pô. Faz a guerra nesse cara dele. Não, não joga, não joga, não joga, Viu. Joga não, tem na direita, Viu. Tem na direita. Tem um lá atrás também, ó. Vai te tacou. Dá pra jogar com gás, mano. Relaxa. É só não cair esse cara da esquerda, viado. Faz a guerra dele. Toma, toma dano. É que... Ai, eu perdi. Ficou não, mas a bala, né? Um pouquinho a bala. Eu tirei demais, não acertei nada. Deu uma HIP fazendo esse cara. A comunicação tá da arinha, né? Mas é... Eles montaram o time só pra jogar corujão, será? Se pá. Não sei se é feito de boa, velho. Mano... É só limpar esse cara da... Na sua frente aí. Na sua frente não, na real. Na sua frente. Mano, é só segurar esse cara da esquerda, velho. Que é GG pra nós. Não... Eu seguro, eu seguro ele. Vocês avançam, eu seguro ele. Acho que tem um cara... Eu acho que tem um cara na Calabra ali, ó. Atrás do bug. Tem muita bala, velho. Muita bala. Dá pra limpar esse cara, hein? Tá na smoke atrás? Atrás do bug. Tá morto, velho. Fiz um H.I. nele. H.I. Não, não. Não, smoke, smoke, mano. Ok. Ai... Não, o cara não tá morto, não, pô. Não, não, não. Não, não. Dentro do gás. Não, não. Beleza, Arthur. Onde que eu tava aqui? Tá aqui, Arthur. Na frente de mim aqui, ó. Deitadinho aqui, ó. Dois. Eu já posso. Tomou nada, mas não deu nada. Não deu nada, boa. Beleza, Arthur. E ele foi, hein? Quais que eu entregar pra ele aqui, mas o cara tava dentro do gás, eu não sabia, não. Então, nós somos número 1. Que que nós dizemos que o papo, hein? Eu fiz muito aqui o cara, eu fiz muito aqui o cara, eu fiz muito aqui o cara, carai. Coitada. Ela pisou isso aqui, ó. Nossa, eu pisquei pra caralho. Ih, partida animada. Sério de dança, 53 de dança, zero kill. Caralho, esse gente jogou muita bola, pô. E esse Vitinha aqui joga pra caralho esse moleque também, né? Caralho, doido. Que isso, cara. 4x do Darduzinho. Ele matou todo mundo aqui, né? Não, matou 3. 4x do Darduzinho tá invejável, pô. Que isso? E vambora, hein? Ó, isso aqui é na live. O Darduzinho tá fazendo várias lives no canal dele. Às vezes até no horário que eu não tô em live, ele tá em live lá. Então, pô, fiquem de olho aí que ele vai tentar fazer o nosso playzinho dessa, tá? E tamo junto, hein, viu? E aí, tchau?